Fala aí galera, serviço finalizado, porta de 4 folhas, 2x10x2, vidro fulminho, kit branco. Vou mostrar aqui para vocês o detalhe do acabamento. Perfeito. Detalhe dos cortes. Puxar do arco com borda reta. Borda reta aqui. Vou mostrar lá na cozinha também se uma janela foi feita. Fiz essa porta aqui ó, porta de botante. Fiz o fulminho. E o grande destaque do serviço, essa janela aqui ó, janela pivotante, dividida em 3 partes. 100% de ventilação ó. 100% de ventilação. Você pode abrir uma banda ou outra banda. É isso aí. Aqui é o local da cozinha e tal. Ventilação que fica 100%. Fácil de limpar também ó. Cortação. Macadinho.. Botante de limpo... O système é verde ou decimor abgeção? No fogue a sua menor que sãoêncil é joia. Ver mais duplê продукção. Duramente não se pode ver e vai... Certo. Eu dê menos. Coloco fr mermaidinho mesmo. Ho交ar até a minha rotina. Termine de uma peça nas superfórias, nosso graspão-o miteinander. Uma vez, é lá de um lado ali do... Ai, amor, desculpa. É isso aí, galera.